E aqui a repetição do golo do Bayer Leverkusen. O golo é marcado por Uldkirsten. A falta de Kulkov sobre Apal. Lá vai o Bayer. Tome a dar para Schuster. A diferença entre estas duas equipas está naquilo que é muito fácil de verificar. O capítulo da finalização. Abel Xavier e o golo do Benfica. Abel Xavier a marcar num golo espetacular. 2 a 1. Um golo espetacular de Abel Xavier. E agora tudo volta a ser possível aqui no Ulrich Aberland. É o 2 a 1 para o Benfica neste remate soberbo do lateral direito do Abel Xavier. Veja-se. Dirk Einen ficou completamente sem hipóteses de intervenção. Aqui o ângulo que nos dá bem a ideia da potência e da colocação do remate. É o 2 a 1. Lá vai o Benfica. Espartes. 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 E o corte para o pontapé de canto de Vernes. É realmente um jogo de grande intensidade. Um jogo de grande entusiasmo aqui no Ulrich Aberland. E é o golo do Benfica. É o 2 a 2. É João Pinto a fazer o golo. É o 2 a 2 para o Benfica. A equipa portuguesa está na frente. Está na frente. João Pinto a antecipar-se. A defesa alemã após este pontapé de canto do Rui Costa. E veja-se como quando os jogadores começam a acertar tudo se altera. E agora? E agora vamos ver o que é que vai suceder. 15 minutos da segunda parte. 2 a 2. João Pinto a tirar. Joran a ganhar. E pode ser o Benfica com 3 homens. 3 para 3. Agora está aqui deste lado Kulkov. Vai para a grande área Kulkov. Vamos ver o que pode ser. E é o quarto. E é o golo do Benfica. É o 3 a 2 do Ulrich Aberland. E parece que tudo está decidido. É a vitória da equipa do Benfica. O Bayer Leverkusen vai ter que marcar 2 golos para passar a eliminatória. É o golo de Kulkov após um excelente passe de Rui Costa. Contra-ataque puro a funcionar. E Dirk Aynan batido pela terceira vez. Chusta. Vá o Sérgio. Ali é Bel Xavier e é o golo do Bayer Leverkusen. É o 3 a 3. E é o 4 a 3 para o Bayer. É o 4 a 3 para o Bayer. A marcar o número 10. Pavel Apalder. Kulkov. João Pinto. Bem, agora para Kulkov. E é o gol do Benfica. Novamente o Benfica na frente. Com este gol de Kulkov. A defesa alemã abrir. A abrir por completo. Kulkov servido por João Pinto. A fazer o 4 a 4 aqui no Ricabreland. E realmente é inacreditável o que está a suceder aqui esta noite. João Pinto. Kulkov a passar por entre a defesa do Bayer. Que poderá terminar o jogo dentro de segunda. Agora sim. E é final. O Benfica apurado. O Benfica nas meias finais da Taça das Taças. Após este espetacular 4 a 4 aqui no estádio Ulrich Cabreland. Eu penso que não será necessário dizer mais nada. Viram com certeza como foi o jogo. Um jogo espetacular. Com uma alternância incrível no marcador. E a festa neste final de jogo é para os adeptos portugueses. Os adeptos do Benfica. E para os jogadores que como estamos a ver. Estão a viver com grande intensidade este depuramento. O exterminar aqui da Alemanha. O Benfica segue em frente na Taça das Taças. Após um jogo memorável. 4 a 4 aqui no Ulrich Cabreland. Boa noite.